Uma produção Bruá Dos 7 aos 70 Olegário e Lara Avô e neta Um triste desfecho De uma história de amor Olegário é um homem reservado de poucas falas E teria trabalhado toda a sua vida Na construção civil Aos 69 anos Contava com uma magra reforma Muito magra Mas tinha o tesouro mais precioso de todos Uma neta A sua querida neta de 7 anos Lara A menina dos seus olhos Que levava à escola e à catequese Com quem passeava Ensinava como cuidar da horta Os vizinhos afirmam que o avô Andava sempre de mão dada com a neta E que parecia existir uma relação De grande afeto entre ambos Viviam os três Olegário A filha Joana E a neta Lara Debaixo do mesmo teto Na Via Longa Em Vila Franca de Xira Distrito de Lisboa No que aparentava ser então Uma grande harmonia A vizinhança descreve-os como uma família amorosa Saudável Simpática E muito apreciada pela sua comunidade Nunca viram ou ouviram quesilhas Discussões Nunca houve qualquer suspeita de violência doméstica Até ao dia Mais exatamente Até ao dia 14 de março de 2023 Este ano mesmo Data em que o querido avôzinho Achando-se nessa noite Sozinha em casa Com a sua neta Fechou-se na sala E matou-a A focada Que terá levado este homem A ato tão ideondo E repulsivo Como poderia ser um avô fofo Zeloso E dedicado num dia E no outro Ser o carrasco mais gélido O crime chocou toda a comunidade No bairro Homicídia e vítima Eram tidos pela vizinhança Como inseparáveis Todos os fins de semana A pequena Lara Acompanhava o avô À sua horta Nas traseiras do bairro De Icesa A poucas centenas De metros de casa Aqui a menina Brincava com os seus bonecos Sentada junto a uma mesa Mesmo junto à horta Enquanto o avô Tratava dos vegetais Os legumes Das frutas Durante a semana Era ele Como dito Que a levava à escola Na associação Para o bem-estar infantil De Via Longa Também muito perto de casa O ambiente Entre os dois Era sempre o melhor E admirado Por todos os vizinhos Que de facto Ficaram Absolutamente Incrédulos Com o crime Lara Olha-se para as fotos Disponíveis E o arrepio é longo Uma criança bonita Sorriso Grande Largo Alegre Ceifada Apunhalada Pelo seu cuidador O avô A quem chamava Pai Paizinho Era pai para aqui Pai para ali Como dizia uma vizinha O agressor Depois de cometer o crime Tentou-se suicídio Mas os bombeiros Conseguiram reanimá-lo Antes de ir transportado Para o hospital de Santa Maria Em Lisboa Em estado grave Cortou-se com a mesma faca Com que assassinou a neta Foi a mãe da criança De 24 anos Que chamou os bombeiros Para a rua Primeiro de Dezembro Mas a menina Já estava inconsciente E nada havia a fazer Para lhe salvar a vida Joana chegou a casa Coramorada Pelas 4 da manhã E encontrou A porta da sala Fechada Arrombaram-na E encontraram Um cenário Dos infernos Um avô moribundo Com a neta E sanguentada Jazendo-lhe Nos braços David Um vizinho Do mesmo prédio Diz que acordou Essa hora Com os gritos Lancinantes De Joana Não cheguei a tempo De salvar a minha bebê Berrava A pleno pulmão E desespero Não salvei A minha bebê Gonçalo Iomar Segundo comandante Dos bombeiros voluntários De Via Longa Disse que a morte Da menina Foi declarada Ainda no local Os bombeiros Conseguiram reanimar O homicida Que foi levado Para o hospital Ainda com vida Cortou os pulsos E exputou a faca No abdômen Foi submetido A uma cirurgia E ficou internado Mas a família Borges Seria mesmo O vale encantado Que parecia ser Aos olhos da vizinhança Na verdade Quem vê caras Não vê corações E não é rigoroso Que sejam todos psicólogos E consigam fazer Um raio-x Da mente Das boas intenções Ou da qualidade Dos afetos Apenas pelos Atos Que possam ser Observados Em público A verdade é que Acontece Sistematicamente Aparece um homicida Um violador Da filha Da neta E Os comentários Da vizinhança São permanentes Nunca ninguém diria Parecia tão bom Um homem Tão dedicado Bom O alegário terá sido Sempre um homem Tímido E algo Encimesmado Andava algum tempo Especialmente Metido consigo próprio Estranho Dizem Algumas Testemunhas Ao seu próprio irmão Terá confidenciado Que Ultrapassava Que atravessava Uma altura Muito difícil Na sua vida A segurança social Queria cortar-lhe Já par que a pensão E a filha Joana Queria mudar-se Com a neta Para outra localidade O alegário Via isto Como se Quisessem Tirar-lhe A sua neta Arrancar-lhe A sua neta Como se lhe tirassem Uma parte Do seu próprio corpo Terá sido assim Que viveu Esta situação Parece que estava Ainda preocupado Porque o tal corte Da pensão Não permitiria Ainda por cima Poder ajudar Lara A sua menina Da forma como Gostaria de fazer Muito menos À distância Depois do Recobre e recuperação No hospital O alegário Foi presente A tribunal Para interrogatório Judicial Manteve-se Sempre silente Entrou mudo E saiu calado Mas já o tribunal Entendeu estarem Verificados os perigos De continuação Da atividade criminosa E o perigo De perturbação grave Da ordem E da triculidade Pública E o alegário Ficou então Em prisão preventiva Mesmo depois A advogada Tentaria libertá-lo Com um pedido A WS Corpus Alegando O esgotamento Do prazo De prisão preventiva Só que não A verdade é que Continua detido E no apartamento De Vila Longa Em Vila Franca de Xira Encontraram-se Dois bilhetes Na sala Ambos escritos Pelo pai A explicar o crime O homem Conhecido então Na zona Como Borges Explicaria então Nesses papéis À sua filha Que lhe teriam cortado A pensão Que não iria conseguir Se sentar a neta E revelava também Fundos receios De perder A sua menina Tu e a tua tia Não me vão levar A menina Terá escrito Terá sido então Este um crime Premeditado Se é verdade Que Olegário Borges Era o tal Homem tímido Mas Mostrava sinais De Aparente mudança De agravamento Dos seus traços Nos últimos tempos Também porque Perguntou Ou terá perguntado Várias vezes À sua filha Essa noite A que horas Voltaria para casa E fez telefonemas Insistindo Para certificar De que chegaria tarde Esse Promenor Revelará então Que O crime Não foi só Fruto Do momento Mas sim Algo Premeditado Uma espécie De Não és minha Não és de ninguém Só eu Sabrei Que tomar conta De ti E na verdade Era ele Que tomava conta Da neta Mas como só Ele soubesse Tomar conta Da neta E só ele Se permitisse Justamente a fazê-lo Um pouco como Aquelas mães Que com graves Depressões Depressões Major Que quando Suicidam Levam consigo As filhas Os filhos Não tanto Por vingança Mas por achar Que de facto Ninguém toma Conta delas E ninguém pode Cuidar Zelar por elas E ter o mesmo Nível de diligência Será assim Que Pensaria Olegário Ou olegário Estaria Vingando-se Porque Joana Tinha agora Namorado Encontrava Outra casa Outras Outras formas De viver Dispensava Os seus favores De levar a menina À escola De a trazer De levar à catequese E de iniciar Uma nova vida Sem ele Sem estarem Os três Sempre unidos Ou Não seria Nem essa Depressão Major Não seria Nem sequer Vingança Mas sim Um quadro Mais grave Mais grave O que? Por exemplo Bom Mais grave Pode ser Uma relação Insustosa Mais grave Pode ser Um quadro Psicótico A verdade é que Aquele que ficou Conhecido como O monstro De Beja Um crime Proprietado Há muitos anos Justamente Nessa mesma cidade Alentejano Tem esse traço De incesto Era um pai Que engravidou A sua própria filha E quando a neta Ainda estava Na primeira infância Tinha também Uma relação Muito próxima Com a neta Acabou por Suicidar Mas não sem antes Matar a sua própria mulher A sua filha E a sua neta Acatanada Dentro da sua casa Uma moradia em Beja Onde depois ficou A viver Durante dias Até ser descoberto E só depois Então de apanhado Capturado pela polícia É que pôs Termo à sua própria vida Seria este o caso? Não sabemos A verdade é que Joana tinha 24 anos A menina tinha 7 A mãe Foi bem Portanto Por volta dos 17 E a criança Chamava-lhe pai Paizinho Não parece muito razoável Talvez esse ambiente Saudável Em que supostamente Viviam os três Fosse um ambiente Sufocante Um ambiente Asfixiante Onde não havia de facto Espaço para a individualidade Para a autonomia Para a identidade De cada um E aquilo que poderia ser Bem que isto Aos olhos do bairro Da comunidade Como uma família Tão amorosa Com um avô Tão dedicado Fosse na verdade Um ambiente Onde não havia Um canto Uma resta de espaço Para cada um Se poder afirmar Nos seus desejos Nos seus gostos Aliás É sintomático Que Ou que tudo indica Quando Joana De facto afirma A sua vontade De mudar de vida Quando afirma Um desejo É quando a tragédia De dias anteriores De trema Ou seja De onde já se notariam Alguns sintomas E que depois Eclodiu Teve o seu expoente Máximo Nessa noite Quando o alegário Assassina a sua própria neta E tenta tirar a vida A si mesmo É possível Como a crise psicótica Tivesse justamente Medrado Fermentado Estivesse a levedar Nesse caldo de cultura De se sentir velho Sozinho Abandonado Pobre Com menos pensão Menos reforma E sozinho Esquecido num canto Como um trapo Sem valor É verdade que esse Pode ser o pasto De cultura ideal Para Uma certa cultura ideal Para Rebentarem Vários Vários tipos de patologias Depressivas Psicóticas E outras Naturalmente Que as pessoas Podem ser muito Resilientes Muito resistentes Mas Muitas vezes Não aguentam tudo E o ser humano É também de uma enorme Vulnerabilidade O facto de existirem Bilhetes De suicídio É digno De um apontamento Aqui neste episódio Psicopatas portugueses Porque efetivamente Sempre Ou quase sempre Que há notas suicidas E se revela Que há de facto Uma intenção Consistente De pôr termo A vida E portanto Parece que o lugar Eu tinha mesmo Essa intenção E não era Uma coisa apelativa Nem manipuladora Não queria parecer suicida Apenas para lhe perdoarem Ou atenuarem A pena Mas sim Mas sim Havia sim Provavelmente Uma ideia Já perseverante E antiga Ou pelo menos Já com semanas Meses Que começou-lhe a sirandar Começou a rondar A sua cabeça Cristalizando-se Enfim Nessa possibilidade De tirar a vida À facada À sua própria neta E depois a si mesmo Alguns suicidas Não quero dizer Que todos os suicidas Deixam bilhete Alguns suicidas Deixam bilhete O que Se afirma É que Quando os suicídios São mais apelativos Ou são Mais simulados Ou dissimulados É mais raro A ver de facto Esses bilhetes Essas notas Deixadas então Para memória futura Para Ao fim e ao cabo Para que exista Uma voz E um esclarecimento Pós-mortem Portanto Isso é coincidente Com a possibilidade De facto De uma depressão maligna Ou uma depressão Com traços psicóticos Em que Houve uma Sim Uma premeditação Mas simultaneamente A um O que é simultânea Que é coincidente Com Uma descompensação Psicótica Pensa-se Muitas vezes A inimputabilidade O facto De a pessoa ser inimputável Significa Só se encontra Em situações Onde a pessoa Age De uma forma Impetuosa Onde age De uma forma Espontânea Sem qualquer planificação Não é verdade Há muitas vezes Crises psicóticas Onde de facto Os homicídios São Planeados Planificados Durante semanas Meses Até depois De facto Serem concretizados Como pode parecer Efetivamente Este caso Certo é que Depois de toda esta Tragédia De Vila Franca De Xira Esta mãe Perdeu A sua própria filha E perdeu E perdeu E perdeu também Pelos vistos O seu pai A sua mãe Não aparece Em nenhum momento Desta história Como se estivesse Invisível Morta Desaparecida Não sabemos Mas parece que Joana ficou Sem pai E sem filha Já teria estado Sem mãe Por outro lado O assassino Sobreviveu À sua À morte Ao assassinato Da sua Própria Neta O seu Tesouro Mais precioso E ficou Com É provavelmente Com esta pena Eterna Esta culpa Gigante Esmagadora Colossal Avassaladora De ter que viver Com a sua Consciência A forma Como assassinou Brutalmente À facada Com uma faca De cozinha A Lara De apenas 7 anos Um crime destes Um avô Que mata à facada O seu próprio neto A sua própria neta Sobretudo Quando o avô Ou avó Não importa É o cuidador Principal São crimes Particularmente Terríficos E que alarmam Naturalmente Toda a comunidade E toda A população São crimes De resto Relativamente Raros E que Quando acontecem Fazem as gordas Dos jornais Em qualquer Parte do mundo Até porque O assassinato Se o assassinato De uma criança É aquilo que deve Abrir e fechar Telejornais Com certeza Que o homicídio De uma Qualquer criança Pelo seu Principal Cuidador É De uma Dor Suculativa E social Absolutamente Insuportável Lara E o Legário Dos sete Ao assistente Neta E avô Os dois Às portas Da morte Unidos Na morte Como sempre Teriam estado Juntos Em toda A sua vida De uma De uma De uma De uma